Oh, 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 fica, o show não terminou, pra gente nunca é tarde, pense bem, mas pisa comigo. Oh, 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 pisa, não se apagou a luz, é em você que eu me ligo e digo, pisa comigo. Pode ser que dessa vez não seja ilusão, porque não dá ao coração a chance de sonhar mais uma vez. Viver é tentar e alcançar uma canção, hoje Johnny vai cantar. Oh, 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 fica, o show não terminou, pra gente nunca é tarde, pense bem, mas pisa comigo. Oh, 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 pisa, não se apagou a luz, é em você que eu me ligo e digo, pisa comigo, pisa comigo. Com mim Visa comigo Visa comigo